Cotia iniciou a vacinação de crianças de 9 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Esse grupo não pertence ao prioritário. A vacina está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Para agilizar o atendimento na hora da vacinação, é recomendável o pré-cadastro no site VacineJá. Como as doses são limitadas, a Secretaria de Saúde segue com a vacinação das crianças à medida que os imunizantes são enviados pelo governo do estado. Para receber o imunizante, a criança deve estar acompanhada por um responsável. É preciso apresentar um documento com foto da criança, um comprovante de endereço e a cardeneta de vacinação.